Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ua ua, malandele Ua ua, la vilonche Amor, matoko no xerie Batka chau, tispef salabe Yae, amor Amor, matoko no xerie Batka chau, tispef salabe Yae, amor Amor, matoko no xerie Batka chau, tispef salabe Yae, amor 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 Yoko Malandele aqui Yoko Le Pen Lancer Yoko Malandele aqui aqui Yoko Le Pen Lancer Yoba, yoba, yoba Thioko no malandele Mat和ki salawa A não é o meu filho, é pra se partir de lhe que é Eu que me alandei, eu que me lançar Eu que me alandei, eu que me lançar Eu que me alandei, eu que me lançar Eu que me alandei, eu que me alandei 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 Su mama me Su mama me Su mama me Lleva! 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 Lleva O que é isso? O que é isso?